E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, encerramos aqui no apartamento aqueles adicionais que a gente veio fazer depois, o apartamento já estava praticamente pronto, o pessoal está montando os móveis e a gente veio para fazer algumas coisas. Aqui na coifa, lembra que a gente tinha que dar continuidade desse revestimento aqui? Porque como a coifa é quadrada e aqui ela faz um hexagonal, então precisava ter esse revestimento atrás da coifa, a gente tirou aquele revestimento lá daqui e fez, completou, que é o 3D da Seuza, que é o mesmo 3D aqui do balcão, na frente do balcão. É o mesmo 3D da frente do balcão. E a gente veio montar um painel para a televisão também, que é aquele lá. Esse painel aqui, pessoal, é um revestimento da Seuza, estilo canjiquinha, está vendo? Ele imita aquela pedra canjiquinha, está vendo? E também foi assentado junto à seca, está vendo? Foi assentado junto à seca. Junta seca. Quase não dá para ver o friso aqui do rejunte, e o detalhe é o seguinte, mesmo sendo junta seca, ele precisa ser rejuntado, por quê? Vou mostrar para vocês de pertinho aqui, o revestimento junta seca. Está vendo que como ele é alto relevo, fica aparecendo a sombra aqui, está vendo? Essa pedra, ela está igual aqui, mas como o canjiquinha aqui, ela é mais alta, mais baixa, aqui ficou aparecendo, está vendo? Aqui está igualado, e aqui não, porque essa parte está mais alta do que essa. Aqui ele está igualado, e aqui não, está vendo? Então, o que acontece? Para não ficar esse friso escuro aqui, a gente rejunta, para que isso aqui fique um painel uniforme, homogêneo. Entendeu, galera? A gente rejunta, justamente para não ficar aparecendo esse friso. Aí, o rejunte que vai aqui é o mesmo do chão, é um arfim. Depois do rejuntado, você não vai ver esse encontro das peças, ele vai ficar como se fosse uma coisa só. Vai ficar show de bola, beleza? Então, estamos finalizando aqui, galera. O painel da televisão está pronto. Ali, toda a área de churrasqueira, balcão, está tudo pronto, a gente terminou a coifa ali, está tudo certo, zerado. Agora, é parte para a obra nova, pessoal. Semana que vem estamos começando outra obra, e a gente vai mostrar para vocês aí, desde o início até o fim daquela obra lá também, com os passo a passo de sempre, do canal Azulejista, que vocês já estão acostumados. E bem provavelmente vamos gravar novas aulas do curso Azulejista também, na obra nova lá. Então, se você é aluno do curso, aguarde que em breve vamos ter novas aulas, tá? E a galera que ainda não está no curso, está perdendo tempo. Tem, cara, alunos do Brasil inteiro, da Europa, temos alunos em Portugal, alunos em Londres, na Espanha e recentemente agora um brasileiro que está na Holanda também, entrou para o curso também. Então, pessoal, o Azulejista aí no mundo inteiro agora, formando grandes profissionais e também ajudando a galera aqui que quer aprender a profissão para fazer o seu próprio serviço em casa. De repente você pegou um apartamento desse aqui, financiado, está sem bala na agulha para instalar o piso, com o meu curso você consegue fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó, piso, revestimento, você consegue fazer tudo isso aqui você mesmo na sua casa. Então, não perca tempo, quer aprender tudo sobre acabamento? Entra aqui embaixo no link, o azulejista.com.br, vem fazer o curso com a gente. Além das aulas gravadas, você tem toda a assessoria comigo direto pelo WhatsApp, tirando todas as suas dúvidas. Beleza, galera? Fica aí com mais esse vídeo. Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma matéria. Valeu, galera? Um abraço. Fui!